A minha colega sempre explica a minha, está bem? Está bem. Mas podes mandar a fazer espada com banana? Espada com banana? Estou para o senhor. Duas doses. Uma dose. E vinho a comer lá. Mas se o senhor quiser, eu tinha a lei cartada de vinhos. Eu dei aos vinhos. Se quiser... Não, mas sempre queria para... Ainda saímos aqui em baixo. 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 oi, a esse plano-alto, vocês piverem?